O gênio chora, quer vitória, vai chorando, o gênio chora Desde onde as mãos recebam a bênção dessa hora É só pedir, mas vai chorar, o gênio chora A nossa vitória acabou de chegar Diga pra vocês, irmão O gênio chora, quer vitória, vai chorando, o gênio chora Diga pra vocês, irmão, o gênio chora Desde onde as mãos recebam a bênção dessa hora É só pedir, mas vai chorando, o gênio chora Sou feliz, sou feliz Sou de Jesus, Jesus é meu Seu braço me contou Somos felizes Sou feliz Sou feliz Quero também ser feliz Aceite a Jesus Aí o Chandy vai cantar essa parte A paz que você pensa pelo mundo Eu também pensei Despreta a vida e a ilusão Eu vou em tudo o que eu comprei Mas quando ouvi dizer Que nunca vale o alguém morrer por mim E eu aceitei hoje Sou feliz Por isso eu canto Somos felizes assim comigo Somos felizes Sou de Jesus Jesus é meu Seu braço me contou Eu sou feliz Sou feliz 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 também Feliz 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 Não cantem, não cantem, respirem fundo Respirem fundo Perdoa, pai Olha, na perna, em Salvador, de carro pra cá, de van Muito bem, acompanha uma van maravilhosa Essa prefeitura dele tá de parabéns Obrigado, prefeito Obrigado Mas mesmo assim, cansado, vou mostrar como se faz Não cantem agora Gente É... Eu quero parabenizar os cantores que vieram aqui ao palco e cantaram bonito, o moço da Maria que foi no túmulo, aquele rapaz que cantou aqui bonito, aquela banda linda, essa banda final, esses músicos maravilhosos que estão daqui da região, parabéns de coração. Vocês são maravilhosos, e agora diga para o seu irmãozinho, cuidado hein, quero ver você no céu. Eu quero parabenizar os cantores, e agora diga para o seu irmãozinho, e agora diga para o seu irmãozinho, e agora diga para o seu irmãozinho. E agora diga para o seu irmãozinho, e agora diga para o seu irmãozinho, e agora diga para o seu irmãozinho. Quero ver você no céu, quero ver você no céu, no céu de luz. E agora diga para o seu irmãozinho, e agora diga para o seu irmãozinho, e agora diga para o seu irmãozinho. E agora diga para o seu irmãozinho, e agora diga para o seu irmãozinho, e agora diga para o seu irmãozinho. E agora diga para o seu irmãozinho, e agora diga para o seu irmãozinho. Que espero Deus pra ti vencer Que espero Deus pra ti Levanta o braço e grite Através da fé Através da fé Quem recebe Deus ou não fica Senão bate bola Vai para o seu bagulho Deus vai Deus vai Realizar os meus sonhos Teve tempo de cerca Muita chuva Diga pro seu irmão Você agora está no deserto Você agora está no deserto Mas eu sei que está perto Mas eu sei que está perto Da tua casa chegar Da tua bênção chegar No deserto Tem um amigo que morreu na cruz Tem um amigo Morreu na cruz Me deu a vida Sim, Jesus Eu vou Eu vou Eu vou Aleluia Ao poder Ao poder Do Senhor Do Senhor Eu vou Aleluia Para sempre Para sempre Aleluia! Quem tá alegre, então, põe aqui, ó Deus! Aleluia! Levanta a mão! Um, dois, três! Um, dois, três! Aleluia! Ao poder! Ao poder do Senhor! Do Senhor! Um, dois, três! Oh! Oh! Eu! Eu! Diga assim! Eu! Eu! No dia de pentecoste, de cor a casa encheu, foi Deus que mandou um vento e vento, e o vento que desceu, era fogo pra todo mundo, era pra estar viva em que poder, quem sabe não era um dia que a gente perdeu um ódio pra toda, eu quero ver, eu quero ver essa produção, eu quero ver, eu quero ver essa produção, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, Minha gente, muito obrigado pelo carinho de vocês Se fosse pela minha própria vontade, restaria aqui todo mês Outra cidade com a banda, preciso me apresentar Mas não fique com saudade, que brevemente aqui vou Eu quero ver, eu quero ver que se eu gostar Eu quero ver, eu quero ver que se eu gostar Eu quero ver, eu quero ver Eu canto todo dia, pelo Brasil e pelo mundo inteiro Toda vez, tem pouco, tem pouco, cadê mais? Meu Jesus chegar primeiro Eu sou lá dos nascimentos e sol no cega que não viu Que o povo da Bahia com certeza é o mais bonito do mundo Meu Deus, que visual Eu quero ver que se eu gostar Eu quero ver E pra terminar os versos Fique bem aí, seu moço Cidade pra mim não existe igual, igual a essa Bársia do Poço Eu quero ver Eu duvido que vocês conseguem fazer o que eu faço na voz É vocês são demais Agora vamos curtir um pouquinho do nosso guitarrista Carlão na guitarra Elginho, Elginho, Elginho Elginho, Elginho É um pouco espetacular, toca demais O apelido do poço O apelido do cardão é cardão nuclear Em casa tem uma bomba Mais de 800 pedais, nunca vi isso E nos teclados, Abel Gomes E nos teclados, abel a vergonha Ademir Machado Ah, homem espetacular Noca muito É um fera É um fera É um fera A bateria é de marmulha 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 A bateria é de marmulha